Aê, MC Barbosa, música nova Se a quadrada tá na cintura, sinto algo estranho acontecendo Adrenalina corre a flor da pele, não consigo distinguir meus sentimentos Mais uma noite que assusta, na quebrada o breu nublado tá o tempo Ajo ele e peço a proteção, só meu pai compreende o que passa aqui dentro Vou pro time, joga na cara do boy, manda passar todos pertence Meu coração dominado de maldade, sem saber o que vem pela frente Mas já foi tarde, quando eu vi o giroflex, ouvi vara sirene Na minha mente passa um filme, como fica meu pessoal daqui pra frente E lá dentro minha mente a milhão entrando em confusão Sei que não vai melhorar, mas a esperança não vai acabar Sigo firme e aprende que o crime não é história triste Quando cê precisa ninguém vai tá lá Conselho teve, eu que não quis escutar E lá dentro minha mente a milhão entrando em confusão Sei que não vai melhorar, mas a esperança não vai acabar Sigo firme e aprende que o crime não é história triste Quando cê precisa ninguém vai tá lá Conselho teve, eu que não quis escutar Tá ligado? Se a quadrada tá na cintura, sinto algo estranho acontecendo Adrenalina corre a flor da pele, não consigo distinguir meus sentimentos Mais uma noite que assusta, na quebrada o breu nublado tá o tempo Ajoelho e peço a proteção, só meu pai compreende o que passa aqui dentro Vou pro time, me joga na cara do boy, manda passar todos pertence Meu coração dominado de maldade, sem saber o que vem pela frente Mas já foi tarde, quando eu vi o giroflex Ouvi vara sirene, na minha mente passa um filme Como fica meu pessoal daqui pra frente E lá dentro minha mente a milhão entrando em confusão Sei que não vai melhorar, mas a esperança não vai acabar Conselho teve, eu que não quis escutar E lá dentro minha mente a milhão entrando em confusão Sei que não vai melhorar, mas a esperança não vai acabar Sigo firme e aprende que o crime não é história triste Quando cê precisa, ninguém vai tá lá Conselho teve, eu que não quis escutar Tá ligado